Um salve pessoal, vai se ligando, eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado do YouTube. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje pra vocês? Hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje eu vou reformar, eu vou reformar essas rodinhas, essas rodas do meu teleteiro, né? Eu tô falando que eu vou reformar, que eu vou pintar, que eu vou pintar, que eu vou dar um grau. Por que que eu vou falar assim? Porque eu já fiz isso, deu certo, entendeu? Agora, eu peço pra que vocês fiquem no vídeo aí, dê um like, se esse vídeo for útil pra vocês, se inscreva no canal e comente também que eu vou estar respondendo todo mundo, né? Bele? É nóis, então, fica no vídeo. Então pessoal, é o seguinte, isso aqui é minhas rodas, aparentemente elas estão até bonitas, mas aqui ó, 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 ó esse riscadinho aqui ó. Isso aqui não me agrada, né? O que que eu vou fazer? Pra vocês entenderem, eu vou passar um pano aqui por dentro, entendeu? Pra proteger o disco, né? Pra proteger essa pinça aqui esportiva, entendeu? Pra eu não pintar junto. Eu não vou nem tirar roda, eu não vou nem tirar roda, porque... Vamos fazer uma coisa rápida e, apesar de tudo, bem feita, né? Os parafusos não tem nem problema se eu pintar. Agora, o logotipo eu vou tampar. E aí pessoal, ó, muito barulhento essa rua. Ai, pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer isso aí nas quatro rodas, ó. Ó, e aqui atrás, eu vou usar o mesmo pano pra tampar o tambor, entendeu? Tambor de freio. Panela, sei lá. Ó, nós vamos usar o pano, um pano, né? E aí, talvez nós vamos usar o isolante. Eu não sei se vai usar a mesma, mas tá aqui. Aquela fitona crepe. Um spray cromado, que eu não sei se é a tonalidade dele. E esse aqui é o brabo. Que esse aqui, esse aqui eu sei que a roda fica top. Esse aqui, ó. Ó, vai vendo aí a... Vai vendo a marca aí, vai vendo a marca. Nossa, o pessoal lá dentro não para de falar, né? Aí, pessoal, eu tô aqui na parede do jardim de casa, ó. E eu vou testar a tonalidade das duas marcas. Antes de passar nas rodas, né? Primeiro eu vou usar essa marca aqui, ó. Coloraca, apesar que é a mesma, né? A marca é a mesma. Talvez eu use essa, que essa aqui é para roda mesmo. Só que ela não fica aquele brilho bonito. Entendeu? Bora lá, então. Ó, ó o que promete aqui, ó. Promete esse brilho, mas não sei não. Não boto fé. Vamos lá. Veja, é. Realmente ficou bonito, hein? Ficou lindo. Nossa, que da hora, mano. Nossa, ficou bonito mesmo, hein? Caramba. Por isso que é bom a gente testar as coisas. Essa aqui, ó. Essa aqui, o cara falou que é para jogo de roda mesmo, ó. Olha lá. Olha lá. Tem os desenhos aqui, ó. Bora para a outra. Agora eu vou testar essa aqui. Que é a mesma marca, né? Ó, aquela. Aquela. Ficou top. Agora eu vou testar essa. Ah. E eu acho que é a mesma coisa. Entendeu? Vamos lá. É. Olhando assim, cara. Olhando assim, eu não vejo diferente, não. Só que eu sei uma coisa. Não vejo diferença. Só que eu sei uma coisa. Essa aqui, essa aqui eu já usei e ficou bom. Só que hoje eu vou usar essa aqui. Que o cara falou que essa aqui, para jogo de roda, é essa? Entendeu? Você é louco, pessoal. Antes de mais nada, vamos lavar as rodas, né? Vamos jogar uma água, deixar ela top. Depois a gente seca e começa a pintura. E aí, pessoal? Acabei de fazer a parte mais chata. A parte mais chata é envelopar o pneu. O pessoal falou que tem um pretinho que passa e você pode pintar à vontade, que não dá nada. Mas eu não confio, não. Entendeu? porque se pintar os pneus a gente tem que tem que lixar toda a borracha para tirar a tinta de novo. Então, como eu falei para vocês, os panos eu coloquei por dentro. E eu usei aquele isolantão para passar por aqui. E usei aquela fita preta isolante para dar uma resistência a mais. Agora, vamos pintar. Ó, pessoal. Passei a primeira mão desse, ó. Como é que ficou, ó. Ficou. Top. Esse aqui, ó. Daqui a pouco eu vou passar aqui. Para pegar o bagulho mesmo. Entendeu? Já ficou bem melhor, hein? Vai acompanhando o vídeo, hein? E aí, pessoal, ó. Já terminei a primeira roda. Eu fiz uma cagadinha ali, ó. Acabei dando uma pinceladinha na pinça sem querer. Mas ficou cromadão. Ficou bonito. Agora, eu vou passar para a outra roda. Já envelopei isso em volta aqui. Entendeu? E... Tem que colocar o pano ali na... Na panela de... Na panela de freio ali. Aquela panela azul lá, ó. Colocar o pano ali para não pintar. Igual... Eu fiz com a pinça de freio sem querer. Eu coloquei o pano ali. Só que eu acho que avarou o pano, entendeu? E bora lá, então. E eu vou... Agora que eu vou voltar... Né? Tá? Vou voltar rápido o vídeo. Eu vou voltar com as rodas finalizadas, vai. Beleza? Bora lá, então. Finalizando o vídeo aqui, ó. Ó. Como é que ficou, ó. Tope, ó. Dei até uma limpadinha no carro. Entendeu? Dei até uma limpadinha no carro. Mas... As tintas é boas, hein? Vou fazer o seguinte. Bora, pessoal. Finalizando mais um vídeo para vocês aqui. Acabei de cromar a roda. O bagulho ficou top. Ficou chique. Ficou excelente. Ficou muito nervoso. Então... Ah. Quero... Falar uma coisa. A hora que vocês estiverem pintando... A roda... É o seguinte. Vocês vão passar esse cara aqui. Primeiro. Primeiro vocês vão passar esse aqui. Que esse aqui... Cadê? Esse aqui é o cromo. Primeiro vocês vão passar ele na roda. Aí vocês esperam dar uma secada. Entendeu? Depois vocês passam esse aqui. Ó. Que é o cromado. Entendeu? Aí vocês esperam secar de novo. Aí vocês tiram tudo aqui nos negócios. De volta. Do pneu e tudo mais. Entendeu? Olha o Celta como é que tá. Às vezes... Eu não sei se a imagem aí tá boa. É porque eu tô usando a lente da câmera. Entendeu? Não é a lente da câmera. A luz... A iluminação da câmera. Fora tem luz. Mas não sei se tá boa, né? Olha lá. Ó. Pessoal. Como é que tá o Celta. Entendeu? Vou terminando esse vídeo por aqui. Ó. A câmera tava carregando na bateria. Ela acabou do nada. Acabou a bateria do nada. Mas eu vou terminando esse vídeo por aqui. Obrigado a vocês por ter assistido. Eu sou o Jododó. Esse é o canal mais variado do YouTube. Falou, valeu. Fui. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se você não for inscrito. Falou, obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Fui. Fique com Deus. Fique com Deus.